Fui convidada para falar um pouco sobre Maria Filipa, que é uma personalidade importantíssima para se pensar a história do 2 de julho aqui no Estado, que é uma data essencial para pensar a história da independência do Brasil. É importante compreender que Maria Filipa é uma figura que organizou a resistência na ilha de Itaparica aos portugueses e, portanto, é uma heroína do Brasil, é uma heroína da independência. Minha relação com Maria Filipa tem a ver com uma outra história. A minha família, de parte de pai, tem uma presença muito forte no bairro de Pirajá. Para quem não sabe, Pirajá também foi um centro de batalha durante o processo da independência. E no centro de Pirajá, no meio de uma praça, tem um busto do general Labatú. E eu, que fui criada naquela região, sempre circulava por aquele busto e sempre questionava um pouco de como essas figuras brancas, elas eram a cara da independência aqui no país. Quando eu entrei na universidade, comecei a fazer história, comecei a ter contato com autores como Glomira Albuquerque, Luiz Henrique Dias Tavares, eu começo a perceber que tem uma participação popular muito expressiva nesse processo da independência da Bahia. É aí que eu vou ter contato com Maria Filipa. A partir da relação que eu comecei a construir com o movimento negro baiano e também com o movimento feminista aqui no estado. Então, meu primeiro contato com Maria Filipa vai se dar dentro desse espaço universitário. Sobre a história de Maria Filipa, é importante sinalizar que há uma documentação muito escassa sobre a vida. Muito do que nós sabemos tem uma relação muito forte com a tradição oral itaparicana. Então, você tem em Itaparica verdadeiros griôs, verdadeiras bibliotecas ambulantes, que contam a história da resistência itaparicana aos portugueses e que também contam um pouco da história de Maria Filipa. Muito do que nós sabemos e do que está compilado vem dessas figuras. Além disso, há algumas referências históricas que são apresentadas sobre a heroína, como, por exemplo, a de Xavier Marques no romance O Sargento Pedro e também do historiador Ubaldo Rosório, que em A Ilha de Itaparica conta um pouco desse processo da resistência. Sobre o lar de Maria Filipa, sobre onde ela nasceu, lutou, viveu e morreu, Itaparica vai ter uma centralidade crucial para a guerra de independência aqui na Bahia. Primeiro, sinalizar que o processo da independência, em setembro de 1822, a declaração que é feita pelo imperador às margens do Rio Ipiranga, não livra o Brasil do jogo português. A verdadeira batalha da independência vai ser travada aqui na Bahia, quando em julho de 1823, ou seja, um ano depois, quando os soldados portugueses vão ser expulsos de Cachoeira. Nesse contexto de resistência baiana, Itaparica vai ser central. Primeiro, geograficamente, porque Itaparica tem uma ligação com o recôncavo baiano. Segundo, porque Itaparica também vai ser um centro de escoamento de três coisas que são fundamentais em um processo de guerra. Mantimento, informações e armamento. Itaparica vai, de certa forma, abastecer as vilas que encabeçavam a resistência. Esse abastecimento, ele não vai ser apenas dessas três coisas citadas. Ele também vai ser de pessoas. Muitos brasileiros vão descer para o recôncavo na iminência de se organizar para a guerra. Enquanto em Itaparica, os portugueses estavam se amotinando, estavam armando seus escravos para construir resistência aos brasileiros. Entretanto, Itaparica começa a mandar figuras para o recôncavo. E, por conta disso, o Brigadeiro Madeira, que organiza as tropas portuguesas aqui no estado, o Brigadeiro Madeira começa a enviar tropas para um processo de repressão nas ilhas. Então, em 7 de janeiro de 1823, vai acontecer a famosa Batalha de Itaparica. E essa é uma batalha que vai ter uma participação popular muito forte. De uma participação de negros, de índios, de mulheres organizadas, que vão para a luta contra os soldados portugueses. E esse é um marco central na independência baiana e na independência do Brasil. Sobre a participação popular, é importante sinalizar que, quando a declaração da independência é feita, a Bahia já se encontrava em plena efervescência política. Por quê? Apenas duas décadas antes havia acontecido aqui um movimento que ficou conhecido como Conjuração Baiana. Esse movimento tinha duas pautas principais. A primeira era a abolição da escravidão. A segunda era a implantação de uma república. Ou seja, já havia entre os baianos um sentimento de insubordinação ao domínio português, antes mesmo da independência ser declarada. Quando a independência é declarada, barril de pólvora. Você vai ter uma participação muito expressiva do ponto de vista popular e também do ponto de vista dos grandes comerciantes, dos grandes latifundiários brasileiros, que queriam gerir seus comércios sem precisar prestar contas a Portugal. Então é nesse contexto que Maria Felipa vai ser gerada, que Maria Felipa vai ascender nessa história. A tradição oral dá conta que Maria Felipa nasceu na rua da Gameleira, dentro do município de Itaparica. Maria teria morado em um casarão que ficou conhecido como convento. Não era um convento, mas sim um casarão que tinha quarto de aluguel para pescadores e marisqueiras. Então Maria Felipa é conhecida até hoje como uma marisqueira. E aí é importante frisar que o marisco é essencialmente uma profissão masculina. Você tem uma participação muito forte das mulheres na produção de mariscos até hoje em Itaparica. Maria Felipa teria sido também descendente de escravos sudaneses. E é preciso sinalizar que o retrato que nós temos de Maria Felipa foi feito também a partir de uma tradição oral pela professora Filomena Modesto Orde. Então rendemos aqui as nossas graças à professora Filomena por essa referência visual que nós conseguimos obter a partir desses relatos feitos pelos itaparicanos e itaparicanas. Maria Felipa se embrinhou pela Guerra da Independência organizando um envio de mantimentos ao Recôncavo e também organizando as Vedetas. O que eram as Vedetas? As Vedetas eram vigias que ficavam nas praias itaparicanas para prevenir o desembarque das tropas inimigas em Itaparica. Essas Vedetas eram basicamente de participação masculina. Porém, Maria Felipa liderou um grupo de aproximadamente 40 mulheres na defesa dessas praias. Essas mulheres estavam armadas com duas armas principais. A primeira eram peixeiras, que são facas de um tamanho considerável e que são usadas no hidrato de peixes e outros tipos de carne. E também com galhos de cansanção. Esse ponto é interessante de ser abordado porque a história do galho de cansanção vai inclusive gerar uma tradição popular de que Maria Felipa teria sido uma bruxa ou algo parecido, algum tipo de feiticeira. Por quê? Os galhos de cansanção eram usados para assurrar os portugueses. Para quem não conhece, o galho de cansanção causa uma ardor insuportável na pele. E isso gera muita coceira. Os portugueses, obviamente, não conheciam essa farmacologia itaparicana e baiana. Então, para além desse corpo a corpo, e aí é importante sinalizar que o historiador baiano, Cid Teixeira, ele coloca isso. Ele diz que a guerra de independência foi basicamente no corpo a corpo. Os ferimentos eram infligidos a partir de armas brancas. O uso de baioneta era difundido, obviamente, muito mais entre os portugueses do que entre os brasileiros. Mas era um armamento caro. Então, não era um armamento que chegava na mão dos populares com tanta frequência. Para além da organização dessa resistência nas praias itaparicanas, Maria Filipa também teria tocado fogo em embarcações. E aí a gente pensar o prejuízo, né, que a queima de uma embarcação deve ter proporcionado para as tropas portuguesas. Maria Filipa queimou três embarcações em Itaparica. A primeira foi a canhoneira, 10 de fevereiro, em 1 de outubro de 1822. Ou seja, menos de um mês após a declaração da independência em São Paulo. A segunda foi a barca-constituição, em 12 de outubro de 1922. A terceira foi na praia do convento, em 7 de janeiro de 1823. Lembrem que eu falei sobre a centralidade que Itaparica teve para o processo de resistência aqui na Bahia. E que em 7 de janeiro houve uma batalha bastante acirrada nas praias itaparicanas. Essas embarcações foram queimadas por Maria Filipa e por seu grupo. E esse grupo é um grupo muito importante, mas pouco conhecido. Nós temos os nomes de três mulheres que teriam feito parte desses grupos. A Joana Soleira, a Brigida Duval e a Marcolina. A historiografia, infelizmente, ainda precisa avançar muito para contar a história dessas mulheres. Nós temos poucas referências de Maria Filipa e menos ainda dessas três mulheres companheiras de luta. Muita gente se pergunta também o que aconteceu com Maria Filipa e com o grupo que ela organizou após a independência. Ainda nessa linha da tradição oral e dos relatos que essa tradição oral itaparicana oferece para nós, há o relato de que na primeira cerimônia de hasteamento da bandeira nacional na Fortaleza São Lourenço, Maria Filipa e o seu grupo invadiu uma armada de pesca de um português abastado e surrou o vigia dele. Então, isso demonstra que Maria Filipa e suas companheiras permaneceram organizadas após a independência. Os restos mortais de Maria Filipa são dados como estando depositados na Igreja Matriz de São Lourenço. E a inscrição de Maria Filipa foi realizada em uma lápide que foi depositada em 1923 na Capela da Piedade. Nessa lápide estão escritos alguns nomes dos heróis e heroínas da independência, mas o de Maria Filipa ainda não estava. Então, a população itaparicana se organizou para isso e fez a inscrição dessa heroína tão importante para a história da Bahia. O legado de Maria Filipa está vivo em todas nós. Está vivo na organização popular, está vivo na organização de mulheres, está vivo na organização negra. Viva o 2 de julho!